A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós não queremos hidrelétrica, nós queremos o direito à vida, à terra, à água livre. Queremos que nossos filhos possam usufruir desse bem que é do nosso antepassado. A água livre, a água livre, a água livre, a água livre. Não está, gente, nós estamos ainda conversando para pedir para alguém vir receber a carta, é isso. Está bom? Já está autorizado, ele já está autorizado. Então aqui é a carta do acampamento Terra Livre 2015, do movimento indígena, dos povos indígenas do Brasil, onde nós estamos aqui anexando a carta compromisso da presidente Dilma Rousseff no período eleitoral, onde ela assumiu aqui uma série de compromissos em relação à demarcação das terras indígenas, em relação à garantia dos direitos constitucionais dos povos indígenas. E esses direitos, ao invés de ser cumpridos, eles estão sendo rasgados, eles estão sendo retirados da Constituição Federal. Então nós queremos aqui pedir o cumprimento da carta compromisso que foi feita por ela mesma.